Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Do nada eu decidi gravar um vlog. Hoje é sábado. Dia 9, eu acho. É. 9 de setembro. Aí... Peraí, tomar um café. Pra acordar. É... Ah, eu decidi gravar um vlog. Por quê? Decidimos ir pra praia hoje. Assim, do nada. Glória a Deus. Aí... É... Eu falei, por que não gravar? Tô cheia de sono. Olha só, acabei de acordar. E eu vou gravar pra vocês. Se tudo der certo, entendeu? Não tem um hábito de ir pra praia, tá, gente? Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. Porque eu moro na Baixada, Duque de Caxias. As praias são longe. Então, pra ir gera um custo. Mas hoje eu vou, meu amor. Vou com RioCard 10 reais e um sonho. Mas vamos. Aí eu vou gravar pra vocês esse vlog. Como vai ser, tá? Aí tô aqui pensando se eu gravo um Arrume-se comigo lá pro TikTok e pro Quai. Se eu gravar, vocês vão lá. Vocês que me seguem, vou deixar aqui, ó. Xelita é o meu TikTok e Quai e o Instagram, tá? Vão lá. Antes de eu mostrar esse vlog pra vocês, já deixa o like pra me ajudar na divulgação do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa as notificações no sininho pra ficar por dentro de tudo que rolar por aqui. E vamos pra esse vlog. Tô cheia de sono. Ai, esse negócio de acordar cedo não é pra mim, gente. Misericórdia. Mas se eu quiser ir pra praia, meu amor, tem que acordar cedo. Porque, olha, é longe. É chão. Vou colocar o café pra ajudar. Meu quarto tá mó bagunça. Eu vou nem mostrar pra vocês, misericórdia. Ai. Coragem. Então, gente, eu vou arrumar a bolsa aqui. Vou levar essa bolsa aqui da Salon Line. Que meu marido ganhou na época que trabalhava no mercado. E, assim, não vou levar muita coisa, tá? Eu vou levar a Masterol pra proteger o nosso cabelo do sol e da água do mar, que é salgada. Então, antes de eu entrar, eu vou passar no meu cabelo e no cabelo da Yasmin. Vou levar um protetor solar. No momento, eu tenho esse aqui, a Von Kersum Proteção FPS 50, tá? Ele é 2 em 1. Pode ser usado no rosto e no corpo. Então, eu vou levar ele. Vou levar também um protetor labial. Vou levar esse aqui da Lip Ice. Que ele é muito, muito bom. Porque eu tenho medo do sol rachar a minha boca, ficar ressecada. Tanto a minha quanto da Yasmin. Eu acho que a Yasmin vai levar o dela da... Do Carmed. Eu comprei o outro pra ela também. Eu comprei o beijinho que vocês viram. Eu também comprei o de dentadura. Mas eu vou levar esse aqui, que eu acho que ele é bem mais potente. E vou levar um pente. Que eu vou pegar, porque tá no banheiro. E só isso, gente. Pra comer, a gente vai levar sanduíche natural. Que meu marido fez. Vou levar... Vamos levar frutas, laranja, banana e maçã. Vamos levar também uma saladinha de fruta. Pra beber, vamos levar água e suco. E só. Se tiver que comprar alguma coisa lá, a gente compra lá. Entendeu? Aí eu vou gravar tudo pra vocês. Se meu celular deixar, né gente? Porque, olha... Uma coisa que acaba rápido é a bateria de iPhone. Eu preciso comprar um carregador portátil. Mas vamos ver se eu vou conseguir finalizar esse vlog lá. Tá bom? Bora. E além dessas coisas aqui, eu também vou levar toalha. Vou levar toalha. Eu acho que vou levar duas toalhas. E só. Dá oi, filho. E aí, pessoal? Vamos de trem, gente. Trem. Tem tanto tempo que eu não ando de trem. Muito tempo. Entendeu? Magrela Nine. Dá oi aí, minha filha. Vai pra onde? Já decidiu? Não. Não sei. Não sei. É esse? Só de nunca pôr em pé. Tem que ir em pé. E o que tem que ir na mão? A cara da pessoa. Olha porque teu cabelo tem como um leão. Teu cabelo tem como um leão. Entendi. Por que tu tá com vermelha? Tô com vermelha. Próxima estação. A pessoa não bate muito. Próxima estação. Bote muito. Deixa eu esperar que eu quero falar disso. Tchau. 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 Música Que só acontece com a Yasmin, gente Quando entramos no ônibus Descobrimos que o chinelo dela Estava arrebentado Aí, né? Segue ela aqui, ó Descalça Não nega de onde veio, né, mulher? Mulher, você queira Não perdeu Olha É para vermelho? É É É É É Obrigado. Não sei não. Gente, chegamos 10h08. Eu saí de casa, não era nem 7h30. Pra vocês verem como é que é uma viagem de lá de casa pra praia aqui no Rio, tá? Aí estamos na Praia Vermelha, que é na UFA. Já alugamos aqui duas cadeiras. Olha o boy aqui. Pegamos um guarda-sol. Yasmin, vem ali. Eu não livrei tudo muito. Que cara? Quanto, mulher? 50, 60 centavos. Yasmin foi ver o preço da canga porque eu esqueci de trazer. 50, 60 centavos. Vai ficar sem canga, meu amor. Vamos de toalha mesmo, que a toalha eu trouxe. Briseira e copa. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é. Ó, Juliana ficou no núcleo, seus. Sanduíchinho natural que a gente trouxe, ó. Natural. Não é não? Sim. Sanduíchinho natural. É. Natural não. Tá na praia da água. Ó, o mais tímido é bem tímido. Eu saí da minha área, mas aqui tem marona também, hein. Gente, eu tomei uma cachotada que se eu espirrar sai areia no cabelo e tal. Olha só. Não sei se dá pra vocês verem, hein. Ó, tá caindo areia em mim. Olha isso. E a Yasmin morreu de rir da minha cara, eu sendo arrastada pela onda, sendo toda arranhada pela areia e ela rindo pela safada. Muita areia, gente. De verdade. Gente, estamos saindo da praia agora. São 3h42 da tarde. E meu marido vai levar a gente num shopping que ele falou que tem aqui. Conheço? Não. Já fui? Também não, né? Mas a gente vai lá tentar conhecer. Eu tô só o pó da rabiola, ó. Destruída. E a Yasmin segue descalça, tá? Porque por aqui não tem loja pra comprar chinelo. Tá? Ó, olha lá. Vamos tentar achar no shopping pra comprar o chinelo dela pra poder voltar pra casa. Ai, eu sempre saio do lucro. E vou falar outra coisa. Eu tô cheia de areia em tudo quanto é canto que vocês podem imaginar, tá? Então, assim, essas areias só vão ser tiradas em casa. Meu cabelo, meu amor, antes de eu vir pra cá ontem, eu dei uma reconstrução nele com a máscara de murumuru da Natura Maravilhosa. Meu cabelo tava só o brilho. Agora ele só tá o bagaço, tá? Enfim, vou caçar o shopping que ele falou que tem. Mulher, conta aí o que aconteceu contigo agora aqui no shopping. Ai, que câmera horrorosa, mas não, lipezinho. Gente, aí a Yasmin acabou de ser barrada aqui no shopping. Geral foi barrada porque ela tá descalça e não podia entrar descalça. Sendo que a gente veio pra fazer o quê? Comprar o chinelo dela, né? Aí a gente falou que a segurança não porque o chinelo dela arrebentou, a gente veio comprar outro. Ela, ai, ninguém me passou um rádio. A gente pode fazer o quê? A gente vai andar do shopping inteirinho. Agora tá aqui escolhendo o chinelo na loja Reni. Tá. Desculpa, não. Quer dizer que eu tô falando uma forma ferrada. Aqui, ó. Estamos aqui pra comprar chinelo. Gostei desse aqui, menino. Ó, amei. Eu gosto assim. Mulher, isso aqui é marca também. Aqui, ó. Olha o valor da Havaiana. Dorme livre. É assim. Aqui, ó. Lindo isso aqui, mulher. Qual o preconceito? Eu não achei, não. Eu achei bonito. Aqui, ó. Mas você pegou a bandeira do Brasil. Ah, tá. Tá, esse piso aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O canteu tem calda O dela tem calda Gente, já é outro dia Voltei pra terminar o vlog Que não deu pra terminar ontem Meu celular descarregou Descarregou lá no shopping, na verdade Então não consegui gravar a volta Nem gravar muita coisa pra vocês lá Ela era muito grande Então assim, já é domingo Voltei aqui pra poder encerrar o vlog Com vocês Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo, não se esqueça de deixar o like Pra me ajudar na divulgação do canal Se ainda não for inscrito, se inscreve Ativa as notificações pra você ficar podendo tudo que robra aqui E se não me segue nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok Qual é esse que tá no cantinho da tela? Outra coisa, olha só meu cabelo Eu não lavei ontem Ontem, gente Eu cheguei em casa Era oito Oito e dez Da noite Aí eu cheguei só o pó da rabiola Então tipo assim Eu só tomei banho mesmo Gente, tinha tanta areia Tanta areia Tanta areia do caixote que eu levei Tanta areia que você dá pra construir uma casa De verdade E o cabelo não Porque eu cheguei tarde Então hoje eu vou lavar meu cabelo Ele tá cheio de amasterol Tá salgado Entendeu? Mas assim Vou lavar ele hoje Pra poder Vou fazer retoque de raiz de novo também Porque já tá precisando E assim, gente A parte dos Da Que fomos barrado lá no shopping É Na hora eu já estava tão cansada Que eu nem percebia A gente nem que percebeu A segurança Ela foi um pouco Mal educada, Yasmin Grosseira? Não sei Mal educada Porque ela nem chegou perto da gente Pra dar nenhum boa tarde Ela simplesmente abordou A gente falou Pode entrar descalço não Aí eu fui e falei com ela O chinelo dela arrebentou E a gente veio comprar outro Ela Nossa, nem me passaram o rádio Aí eu fiquei pensando E a gente que tinha que passar o rádio Quem tinha que ver isso Foi lá na portaria E a gente tinha andado já o shopping todo Porque a gente tava procurando a loja Que vendeu esse chinelo Aí achamos a Rene Que foi onde a segurança tava E abordou a gente Mas aí ela foi lá Pediu desculpa E deixou a gente entrar E compramos o chinelo Mas fora isso Foi de boa Valeu a experiência Bastante cansativo, tá? No caso Você escolhe Se pra ir pra praia Você quer pegar Três condições Ou duas Pegamos duas Fomos andando Até a estação do Gramacho Do Gramacho Pegamos um trem Soltamos na central E pegamos outro ônibus Pra praia Mas quem não quer andar Vai ter que pegar Um ônibus Um trem Outro ônibus E por aí vai Enfim Mas esse foi meu vlog de sábado Espero muito que vocês tenham gostado Beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Fui Tchau 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 Tchau